Nipex é o fabricante líder mundial de alicates para usuários profissionais. Cada alicate Nipex inclui mais de um século de experiência, bem como sempre novas ideias de aperfeiçoamento e inovações, material de alta qualidade, processos de fabricação e máquinas modernos, os conhecimentos e know-how de pessoal qualificado e a nossa reivindicação, qualidade em todos os detalhes. Os alicates Nipex são made in Germany. Com cerca de 900 colaboradores, produzimos alicates para usuários no mundo inteiro. A nossa seleção de mais de mil alicates diferentes oferece ferramentas manuais de alta qualidade e de confiança para todas as áreas de aplicação. A Nipex é hoje a marca de alicate dos profissionais. Uma garantia de precisão, alto desempenho e longa vida útil. A Nipex é hoje a marca de alicate dos profissionais.